Música Sua boca tem veneno, o teu corpo tem magia Tô achando meu moreno, e você é o que eu queria Já cansei de lero-lero, tô rasgando a fantasia Se você quiser eu quero, toda noite e todo dia A paixão não é de medo, pra quem gosta de insulina O amor não tem segredo, pra quem nasce na Bahia Chega perto meu moreno, que eu te quero do meu lado Esse mundo é tão pequeno, pra quem anda apaixonado Oh, 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 oh Quero te dar meu calor Oh, 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 oh Eu não tenho medo, me dá seu amor Oh, 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 oh Quero te dar meu calor Oh, 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 oh Eu não tenho medo, me dá seu amor O amor não é pecado, quando é feito com carinho Só não vai ser perdoado, quem quiser ficar sozinho Água mola e pedra dura Tanto bate até que cura Esse amor ninguém segura Tá virando uma loucura Fica mas não vai embora Que eu tô de saudade Tô querendo tudo agora Deixa pra amanhã ser bombarde Deixa o dia me arrelar 90 segundos